Morena Morena, que vive na cidade de Maputo, no bairro de Machaquén, foi vista por um vizinho, junto com outras mulheres, que levam vida fácil. No dia seguinte, quando acordou, a sua casa estava cheia de vizinhas, mandando-a embora porque fazia um trabalho sujo, que podia contaminar as outras meninas da zona e roubar seus maridos. A Morena sentiu-se humilhada e violentada com os insultos das vizinhas e foi pedir ajuda à sua amiga, Ana, que aconselhou a mudar de bairro. Morena pensou na sua vida, em tudo o que conquistou, fruto do seu trabalho, sem roubar ninguém, apenas usando o seu corpo. Morena se pergunta se o corpo é meu porque as vizinhas têm que controlar o que faço. Morena pediu à polícia para mediar o problema, que a frustrava devido ao comportamento das vizinhas. A polícia recomendou à Morena que fosse à casa das vizinhas entregar uma notificação. As vizinhas com medo receberam notificação da polícia e prestaram declarações acusando a Morena de levar vida fácil. A polícia perguntou-lhes se ela algum dia teve um comportamento errado, se já teve problemas no bairro. Nenhuma vizinha conseguiu provar a culpa da Morena. Os direitos humanos são para todo ser humano, independentemente da sua raça, cor e ocupação profissional. E devem ser respeitados. A polícia perguntou-lhes se ela alguma coisa. A polícia perguntou-lhes se ela alguma coisa. A CIDADE NO BRASIL